Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar Jesus E é um louvor que você conhece Nós te convidamos a louvar junto A ser sentada mesmo que você está Aleluia Porque por causa dele que nós estamos aqui nessa noite Ele é maravilhoso Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim De olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era Amor lento Inspirava fé E também Confiança Que dava a todos Um gozo Um gozo Enfim Ao ver as gravuras Nos quadros Pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do pinto Eu creio Não creio Não creio Num Cristo Vencido Cheio de amargura Semblante De dor Eu creio Num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor E um dia também Quando você aguarda esse dia? Nós aguardamos esse dia Eu verei face a face E assim eu creio Eu creio, Jesus Eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Virei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Enquanto eu aguardo Virei a Jesus Como ele é Aleluia Legenda Adriana Zanotto